O programa Bem nos Bairros debate assuntos relacionados a mobilidade urbana, acesso à saúde, educação e saneamento básico das comunidades em situação de vulnerabilidade social da cidade. A quarta edição apresentou as demandas das vilas Natal, Arco-Íris e Lídia no bairro Noal. Espero sim que a prefeitura dê um retorno para nós, que nós estamos esperando, esperando que como a Secretaria de Trânsito foi lá, fez a sua primeira parte, que é botar as placas, coisa da vila sobre aquele acidente, aquela morte, aquela fatalidade ali. E graças a Deus o Urizinho já está bem, está melhor, já deu alta, já está em casa. E espero sim que nós saímos daqui com um retorno bom já, que eles botem os quebramolas urgente. Ainda segundo os moradores, a alta velocidade dos veículos é uma das preocupações do local em função dos acidentes de trânsito. Por isso que a instalação de quebramolas e pintura na faixa de pedestres são alguns dos pedidos recorrentes. Esses temas foram trazidos pelos representantes da comunidade durante o programa. As questões em relação ao quebramola e a pintura da faixa de pedestres no bairro já estão sendo estudadas pelo Poder Público. Além disso, foi apontado um estudo de acidentalidade de todas as regiões da cidade e mostra que há três anos consecutivos existe redução de acidentes com lesão corporal. A questão da exposição dessas necessidades gerais da comunidade é aquilo que a gente já vem fazendo, principalmente no meu setor como mobilidade urbana, como eu estava falando aqui, antes mesmo desses eventos, infelizmente, traje na comunidade. Nós já tínhamos ações já sendo executadas na comunidade, como melhoria de sinalização, como atividades educativas de trânsito, onde a própria comunidade, as crianças participaram, a gente já vem fazendo isso. Aqui a gente agora é avançar exatamente, receber essas informações da comunidade e a gente avançar para as novas ações e medidas que, porventura, a gente tem que adotar. Outro ponto debatido foi em relação à regularização fundiária que já está em processo em determinadas regiões do local. Na Vila Natal, por exemplo, o processo está bem adiantado. Já foram regularizados 272 lotes. Então nós estamos prontos para poder responder aquilo que foi demandado para nós. Os trabalhos estão em andamento, duas áreas já estão conclusas e a Vila Natal tem um aditivo de prazo. Acredito que em 2023 está encerrado o processo de regularização fundiária de uma forma mais ampla, contando as infraestruturas faltantes e a titulação dos lotes. Foram debatidos também o tema do transporte coletivo, que não supri todas as necessidades do bairro pelos poucos horários. E estiveram presentes no encontro a moradora do bairro Noal, Esilda Nunes, os vereadores Ademar Poçobon e Ellen Cabral. O líder comunitário do bairro Nova Santa Marta, Leonel Pacheco, que participou das quatro edições do programa, esteve presente no encontro para entender os problemas das outras comunidades da cidade. As pessoas hoje se mobilizam muito mais pelos seus problemas e não pelos problemas coletivos. E nós precisamos, no município de Santa Maria, trabalhar isso muito de uma forma conjunta, para resolver os problemas coletivos, não os problemas individuais. Porque quando a gente debate os problemas coletivos, a gente tem uma abrangência maior. Nós conseguimos resolver muito da nossa capacidade, dos nossos problemas lá, que são maiores, quando a gente trabalhou no conjunto geral da comunidade. que são mais ou menos assim, porque a renúncia o nosso espaço一起ammogêner. Então, vamos partir para o nosso das acompanhamento. Sabe拜 passive, estamos em primeiro lugar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.